Eu tive um momento nessa transição do sub-20 profissional e que eu pensei em desistir pela dificuldade que eu estava treinando, fui afastado do grupo, estava treinando duas vezes por semana, mas eu tinha dentro de mim que aquilo ali era passageiro, que se eu treinasse, se eu me preparasse, eu ia ter uma oportunidade e essa oportunidade eu não poderia nunca desperdiçar. Então eu treinava terça e quinta no clube e os outros dias eu treinava em casa, mas treinava muito, 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 muito. E foi assim que aconteceu, houve uma mudança de treinador e aí o primeiro dia do treinador que tinha acabado de chegar ao clube, eu fui treinar na quinta-feira, que era o dia que tinha o coletivo, que é o joguinho, eu entrei no quinto time, já um inscrito mordendo a perna do treinador, mas ele ficou ali até o final para ver todos. E aí com cinco minutos de treinamento ele me chamou, se levantou a mão, eu olhei e perguntei se era comigo, ele falou que era, fui lá falar com ele. E ele perguntou para mim por que eu não era titular naquele time, eu falei, eu não sou e treino duas vezes por semana, treino afastado, não acredito. A partir de hoje você pode vir treinar amanhã e meu time é você e mais dez. E foi daí que minha vida mudou.